Nesse mês de abril ainda tivemos muita movimentação também na parte política. No último dia 5 foi encerrada a janela partidária, muita movimentação de São Caetano não foi diferente, inclusive o seu nome em várias oportunidades foi colocado no cenário como alvo de convites partidários, sondagens para a disputa eleitoral em São Caetano. Como é que o senhor recebeu esses convites e qual a resposta a ser dada, doutor João Paulo? Olha, Leandro, ser colocado o nosso nome à disposição da Sociedade São Caetano é um sinal de muito orgulho, sinal de que o nosso trabalho está sendo valorizado, a frente da entidade, também o orgulho acho que para a entidade, a UAB como um todo, de poder ter o nome ventilado, mas o nosso foco total é no trabalho pela advocacia, o trabalho pela advocacia, o trabalho para a entidade, o nosso objetivo e foco é a UAB São Caetano do Sul, é o sistema UAB e nós temos trabalhado sempre focados nesse caminho. Então, desejo muita sorte a todos que vão disputar, é um momento de festa democrática, como a gente sempre fala, acho que de forma consciente, de forma respeitosa, que ter todo esse sistema eleitoral possa ser respeitado, até em razão dos últimos anos, nós tivemos sempre o acirramento, principalmente na parte da área federal, que a gente possa ter discussões de ideias, que a gente possa ser de forma a respeitar e buscando o melhor para a cidade. Mas aqui, o nosso projeto, o projeto da entidade, o projeto do João Paulo, o nosso projeto, é continuar aqui trabalhando pela advocacia, está à frente da UAB, nós temos projetos a concluir, então, tenho certeza que a UAB, para mim, para todos nós, é sinal de muito orgulho representar mais de 3 mil advogados e está à frente de uma entidade que é, como nós vimos nas mais diversas demonstrações, a UAB é a entidade mais respeitada nesse país.